Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa terça-feira, dia 24 de setembro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pela Alphacode. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Uber, que abriu um processo contra Nova York por conta do limite da contratação de novas motoristas imposto lá pela cidade. Esse limite foi imposto no ano passado para combater o aumento do trânsito em Manhattan, e a promessa da prefeitura que ele ia durar um ano, foi imposto em agosto ia durar um ano, ia acabar essa limitação. Aí o que aconteceu foi que em agosto desse ano a cidade renovou esse limite por mais um ano, e isso quer dizer que nem a Uber e nem concorrentes tipo a Lyft podem contratar novas motoristas para expandir a operação na cidade. E isso, na verdade, foi só uma parte da limitação, que agora inclui também restrições geográficas e de horários para operação na cidade, e por conta disso agora, né, a Uber falou que cansou e está abrindo esse processo. O objetivo dela é tentar acabar, né, ou pelo menos também relaxar um pouquinho essas restrições, o que o mercado pelo menos está indicando, né, que não está com muita esperança que isso aconteça de verdade. E enquanto isso, aqui no Brasil, o Procon de São Paulo multou a Vive em pouco mais de 3 milhões e meio de reais por cobranças indevidas lá para cima dos clientes. O que rolou foi que a operadora inventou cobranças de serviços que não existiam, né, ou então que já tinham sido cancelados faz tempo, e além disso, ativou também produtos que a pessoa não contratou depois de cobrar lá no fim do mês. Já uma outra coisa que entrou também na somatória dessa multa foi o fato dela não ter se preocupado em resolver esses problemas aí com agilidade, e por conta disso, o Procon aplicou essa multa de 3 milhões e 550 mil reais. E ainda sobre o Brasil, a Anatel homologou a versão só com GPS da geração nova do Apple Watch. Além disso, ela homologou também a versão Wi-Fi do novo iPad básico de 10,2 polegadas, e com isso agora, esses dois produtos, pelo menos de acordo com a lei, estão liberados aqui para serem vendidos no Brasil. Já o que falta homologar sobre essas duas linhas, suas versões compatíveis também com dados da operadora, tanto do relógio quanto desse novo iPad, e é bem provável que se essa homologação não pintar hoje, ela pinte até o final dessa semana. Bom, e agora eu vou falar sobre o YouTube, que voltou atrás na decisão de limitar bastante até remover também a verificação de canais já verificados lá na plataforma. Ontem eu comentei que eles iam parar de deixar canais pedidos em verificação, só para terem atingido lá a marca de 100 mil assinantes, e além disso, eles também iam começar a remover a verificação de canais que não precisam comprovar, que são mesmo uma conta oficial de uma pessoa ou de uma empresa. Aí eu comentei no episódio de ontem que isso, claro, gerou uma polêmica danada, a CEO do YouTube chegou a se manifestar, falou que ia ver tudo com calma, e agora eles voltaram atrás aí na coisa toda. Na verdade, o YouTube comentou que não vai remover verificação nenhuma de canais que já têm essa conta aí verificada, mas por outro lado, eles vão começar a ser mais seletivos com que tipo de canal pode receber aí essa verificação. E ainda sobre o YouTube, eles anunciaram uma playlist nova lá para quem é assinante do YouTube Music. O nome dessa playlist é Discovery Mix, e ela vai ser composta só por músicas lá que o site acha que a pessoa nunca ouviu, mas que ela pode gostar. O Google comentou que essa lista nova vai começar a aparecer aos poucos, né, para quem é assinante lá do YouTube Music, e além disso, ele falou também que ela vai ser atualizada toda quarta-feira lá para os assinantes. Bom, continuando com as notícias sobre o Google, a empresa falou que vai começar a limitar a coleta e revisão terceirizada de áudios captados pelo Google Assistente. A empresa comentou que o primeiro passo vai ser perguntar para o usuário se ele quer continuar compartilhando os áudios, né, para tentar melhorar o serviço, e aí o segundo passo vai ser reduzir a quantidade dos áudios que são coletados e enviados para essa análise. A empresa falou que está desenvolvendo um sistema que vai reconhecer palavras-chave, né, que são associadas lá a coisas que são mais íntimas, coisa que é mais privada, e aí nesses casos, né, se esse dado for coletado, ele vai ser sinalizado automaticamente e não vai ser repassado lá para esses serviços. E por último, sobre o Google, eles anunciaram ontem o serviço de assinatura de jogos para o Android, né, que vai chamar Play Pass por 5 dólares por mês. A assinatura dá acesso a 350 jogos sem anúncios e também sem compras internas, e além disso, a empresa falou que vai ter um período de 10 dias, né, para a galera testar, ver se vale a pena assinar, ou se não, se vai deixar para lá. Já uma outra coisa que eles falaram, né, é que vai ter um período promocional aí que vai custar só 2 dólares por mês ao invés de 5, vai ser 2 dólares por mês ao longo de um ano inteiro, né, tenta fazer a galera assinar, mas a parte chata dessa notícia é que por enquanto, pelo menos, o Play Pass está disponível só nos Estados Unidos e não em outros países. O Google comentou que nos próximos meses vai levar também o Play Pass para mais países aí para a galera poder assinar, e caso você queira saber mais sobre o serviço, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, nos bastidores do mercado, o cerco do FTC está apertando lá contra o Facebook. O que rola é que o órgão que regulamenta o mercado americano está abrindo mais uma investigação de anticompetitividade para cima da empresa, e como parte dessa investigação que o FTC está fazendo agora é pedir ajuda da concorrência do Facebook para entender, né, estrago que eles causam. Quem escuta o loop matinal sabe que o Facebook nunca teve muita vergonha, né, de copiar os principais recursos aí da concorrência, e especialmente o Snapchat foi a plataforma mais copiada e prejudicada também pelo Facebook aí nos últimos anos. Aí agora, pintou no Wall Street Journal uma matéria que fala que a Snap mandou para o FTC é um dossiê, né, com detalhes das práticas agressivas do Facebook no mercado de redes sociais, e o jornal comentou que o nome aí desse documento, né, desse dossiê era Projeto Voldemort. Vale lembrar que o Facebook tentou comprar a Snap várias vezes, né, quando a Snap estava começando, e aí depois da Snap falar que não ia ser vendida de jeito nenhum para o Facebook, a empresa começou a copiar os recursos mais famosos lá do Snapchat, tipo as Stories, né, que a galera está usando bastante aí nas coisas do Facebook. Então é justamente esse tipo de coisa que o FTC vai investigar, né, para ver como que o Facebook sufoca a concorrência por conta do tamanho que ele tem, e isso no fim das contas, né, provavelmente vai ser usado lá na frente como mais o argumento para quebrar a empresa do Zook em empresas menores, né, dependentes também. Bom, e agora o assunto é o lançamento da versão revisada do Galaxy Fold nos Estados Unidos, mas antes eu quero falar sobre a AlphaCode, que está patrocinando mais esse episódio aqui do Loop Matinal. A AlphaCode, para quem não conhece, é uma desenvolvedora de aplicativos customizados, e ao longo dos últimos anos ela fez já mais de 100 aplicativos, tanto para o Android quanto para o iOS. Todos esses apps foram para empresas, para startups, para fintechs também, né, app para uso interno de funcionário, app também para a galera querendo pegar investimento, né, fazer MVP. E além disso, a AlphaCode também tem experiência na parte de health tech, que é a parte de tecnologia lá, que é voltada para a saúde. Então, além desses apps todos, ela também fez já aplicativos para médicos, para convênios, né, também lá para clínicas, enfim. Se você precisa fazer um app para o seu produto ou para o seu trabalho, tem uma ideia faz tempo que você quer tirar do papel, a AlphaCode consegue te ajudar com isso. E para ajudar ainda mais, a AlphaCode está dando um desconto para você que escuta aqui o podcast e quer fazer um aplicativo. Para garantir o seu desconto, é só você acessar o site alphacode.com.br, a L-P-H-A-C-O-D-E.com.br. Aí você entra em contato com eles, explica a sua necessidade e pronto. Na hora de fechar o contrato, você vai ganhar um desconto, né, para o seu ouvinte aqui do Loop Matinal, o que é uma coisa bem bacana para conseguir tirar essa ideia do papel. Então, de novo, hein, acessa lá alphacode.com.br. Muito obrigado, AlphaCode, pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal. Bom, depois de ter lançado a versão revisada do Galaxy Fold em países tipo o Reino Unido e também a Coreia do Sul, a Samsung agora finalmente, né, confirmou a data de lançamento dessa versão revisada do telefone dobrável nos Estados Unidos. Ela falou que o lançamento vai acontecer no dia 27 de setembro e confirmou também que o preço não vai mexer, vai ser 1.980 dólares. Ele vai ser lançado por lá numa versão exclusiva da AT&T, uma versão também, né, desbloqueada no site em algumas lojas da Best Buy. E caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, no mundo da Apple, ontem ela confirmou que vai fabricar o novo Mac Brown nos Estados Unidos e não na China. O que rola é que o governo americano aumentou os impostos, né, de alguns produtos lá que são feitos na China importados para os Estados Unidos e o Mac Brown entra nessa lista, né, para o seu computador. Isso fez a Apple pedir para o governo americano uma isenção, né, e essa isenção foi negada, mas agora parece que cada um conseguiu ceder um pouquinho para fazer a coisa acontecer lá nos Estados Unidos. A Apple anunciou que vai conseguir trazer umas peças da China com exição de imposto, né, para viabilizar a fabricação do resto aí da máquina em Austin, no Texas, nos Estados Unidos. E além disso, ela comentou também que outros 36 estados vão contribuir para aí sim, fazer a máquina nos Estados Unidos e não na China, como estava planejado. E ainda sobre a Apple, a iFixit falou que analisando os iPhones novos mais a fundo, não conseguiu achar nenhuma prova de que eles dão suporte àquela recarga bilateral, como estavam falando por aí. Esse recurso de conseguir usar o iPhone para carregar outras coisas por indução, né, foi uma coisa que pintou bastante aí na época dos humores, mas parece que no fim das contas era só rumor mesmo, não tem isso nos iPhones. A iFixit comentou que olhando o iPhone por dentro, parece que não tem nada que garante essa recarga bilateral, o que por sinal, né, pode ter acabado também com o rumor de que os iPhones tinham um sim o hardware preparado para isso, mas estavam limitados por software aí para não conseguir usar esse recurso. Bom, e ainda sobre os novos iPhones e encerrando o episódio de hoje, a DisplayMate falou que a tela Super Retina XDR do iPhone 11 Pro Max e do iPhone 11 Pro também, a melhor tela que eles analisaram no mercado aí de telefones. Ela falou que segundo a análise dela, a tela do modelo Pro bateu dentro outros recordes de exatidão de cores, consistência independente do ângulo, maior brilho em HDR e também menor índice de reflexo. E caso você queira ver esse relatório completo aí da DisplayMate, tem link aqui na descrição. É isso aí galera, o Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link está aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que comentei hoje. Agora, se você tem um produto ou um serviço ou um aplicativo bacana e quiser anunciar aqui no podcast, manda um e-mail para comercial.loopinfinito.net para a gente conversar. Já, se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes que eu estou sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado ao Facode pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal e eu volto amanhã de manhã. Falou!